Todo mundo acha que um dia vai encontrar um rei bom, um presidente que seja ótimo, um governo que seja eficiente. Isso sim é uma utopia, isso não existe. Você pode falar, poxa, mas o meu país é horrível, mas tem um país lá no norte que é ótimo, e que lá as pessoas são felizes. Não é de engano, as pessoas lá tem uma vida melhor do que a sua, mas eu posso garantir que elas também reclamam do governo. Por qual motivo? Porque o dinheiro que elas investiram no governo não está voltando de acordo. Enquanto você investiu mil reais e recebeu dez reais, o cara lá pode estar investindo, sei lá, cem mil reais e recebendo quarenta mil reais. Mas cadê meus sessenta mil reais? Aí o governo fala, não, a gente pegou esses sessenta mil reais e usamos para distribuir na África, os pobres da África. Bacana, muito legal, estão fazendo bem para a humanidade. Mas o dinheiro não é seu? Você decidiu dar dinheiro para os pobres da África? O dinheiro não é seu? Não é você que deveria decidir? Você podia falar, olha, então tá, o dinheiro é meu, eu vou pegar o meu dinheiro e vou dar para os pobres da África. Ou então eu vou pegar o meu dinheiro e vou dar para o mendigo que mora lá da minha casa. Eu acho que talvez ele precise mais e eu acho que ele me comove mais do que um pobre na África. O dinheiro é seu. Então não fique achando que isso é um problema dos países pobres. Isso é um problema mundial. Todas as nações do mundo estão insatisfeitas com seus governantes e com seus governos. Porque o dinheiro, mesmo que ele volte mais do que em países mais pobres, ele não vai, não é destinado para aquilo que a pessoa tem interesse. O dinheiro é dela, ela é dona do dinheiro. E você vai prejudicar essa pessoa? Quantos países hoje estão cobrando mais imposto para os ricos? E o que eles estão fazendo? Eles estão indo morar em Singapura. Eles estão indo para países que têm menos impostos. Ou não têm impostos. Então você, o que está acontecendo? Você está ajudando os pobres? Não. Você está simplesmente perdendo os grandes talentos do seu país. Você está acabando com a meritocracia. Você está causando um problema muito maior. Porque a pessoa não tem liberdade de crescer. Não tem liberdade de progredir. E você tem que lembrar que além disso, é a massa que é mais prejudicada. Então a classe média que sustenta o governo. E não os multimilionários. Até porque os multimilionários, ao contrário de você e da maioria da população, eles têm conhecimento. E eles não são ignorantes. Então eles já sabem o que é o governo. Exatamente por isso eles fazem manobras fiscais para pagar o mínimo de imposto. Porque eles compreendem o mundo de uma maneira muito mais inteligente do que você. É exatamente por isso que essas grandes empresas americanas, elas colocam suas sedes em paraísos fiscais, fazem várias manobras fiscais. Porque eles sabem disso. E você não sabe. Então você é o prejudicado. Agora a partir do momento que você sabe disso, a gente consegue realmente mudar o nosso modelo e mudar a nossa sociedade. E até a próxima vez.